A Associação Seiga Baita considera a relatoria de levantamento para excepção pública quase por cento de nulo resim. Ela compreende o papel PDHJ. A Diretora da Associação Seiga Baita, Manuela Leão Pereira Ratolha Hirakne, a fã participa lançamento, livro, relatório, levantamento, percepção público, Conabá, Provedoria Direitos Humanos na Justiça e a Salão Conferência Centro Nacional Seiga Bali de Quarta. Manuela Ratete, a percepção pública quase por cento de nulo resim, mas ela compreende o papel Provedoria Direitos Humanos na Justiça. A Nessa fotografia, a instituição refere a Tubele Hadia Andia Cloutan e o futuro em Mãe, Liuliu, o ensarro a sensibilização para Cloutan, onde foi conhecimento para o público Conabá, papel PDHZN. Fotografia, claro, quando foi conhecimento, quando foi conhecimento, quando foi conhecimento para o Provedor Direitos Humanos na Justiça e a Salão Conferência Centro Nacional Seiga Bali de Quarta. Então, o resultado foi conhecimento, quando foi conhecimento, quando foi conhecimento para o Provedor Direitos Humanos na Justiça e a Salão Conferência Centro Nacional Seiga Bali de Quarta. De fato, o tempo foi conhecimento para o Provedor Direitos Humanos na Justiça e a Salão Conferência Centro Nacional Seiga Realizada Sandy e a Salão Conferência Centro Nacional Seiga Bali de Quarta. a compreender papel PDHZ-nian, também a maioria é que não faz a percepção de que os lugares rurais não faz o papel PDHZ-nian. Nós estamos respondendo para esse município, então, da Luruma, Itaba Rússia, mas é que durante o edifício PDHZ-nian como sua delegação territorial, então, se ele for a informação, tem que ser lá, tem que ser lá, tem que ser lá. Então, ele é o mesmo objetivo principal que tem que lançar para o público, também, com a Atena falar para o público, o resultado é que a mulher está com a Atena público. E o levantamento público por cento tornou-nos em todo ponto de ir uma carona no Atena com a nova instituição PDHZ e a Timor-Leste, não por cento nem nulo recinem ponto Cia, mas nunca rona no Atena com a nova estabelecimento e instituição referê. a Gina Lula, Jacinto Fuga, Giamen.